Crase 2. Vamos continuar discutindo os casos especiais em que a crase é proibida. Vamos à questão de hoje. Há anos estudiosos, e aí vamos apresentar logo as alternativas para você discutir e já entendendo qual delas vai preencher os três espaços da questão. Então há anos estudiosos têm questionado-se ou têm se questionado acerca da contribuição que o conhecimento dos buracos negros pode trazer às nossas vidas. Eu vou adiantar para você que é apressado. A resposta é a letra B de bola. Agora, se você quiser conhecer os detalhes dos três casos apresentados na mesma questão, então venha comigo. O primeiro detalhe é o A do verbo haver que corresponde à faz. É um teste simples. Na dúvida, se você completa com A preposição ou com A do verbo haver, troque pela palavra faz. Se a frase ficar perfeita, faz anos, naturalmente é o A do verbo haver. Olhe os detalhes morfocintáticos. Esse A, que é do verbo haver, mas o faz, que é do verbo fazer, eles têm o mesmo valor. São sempre verbos transitivos diretos. E o substantivo anos, que aparece logo depois, é o objeto direto. Nessa situação, lembre bem, não há sujeito. É o famoso verbo haver ou verbo fazer impessoais. O outro caso, que ainda não é de crase, é de ênclis proibida. O têm questionado-se é construção errada. Por quê? Porque a nossa língua não admite o pronome átomo depois do participio. E aí, há duas opções corretas. O têm-se questionado com o hífen, observe bem, e o têm-se questionado sem o hífen. Inicialmente, a norma culta tentou proibir a construção sem o hífen, mas hoje ela está bastante generalizada. Autores famosos a usam e as bancas que elaboram provas de concursos e vestibulares também aceitam. Os detalhes. Você está diante do verbo ter, que nesse caso é apenas verbo auxiliar. O verbo questionar, que é o verbo principal, é participio. E por isso mesmo tem ênclis proibida. E, naturalmente, o si, que é o pronome átomo, e nesse caso está ligado ao verbo questionar. Eu me questiono, tu te questionas, ele se questiona. É piv, é o pronome que integra o verbo. E agora vem o motivo da nossa aula de hoje, a crase proibida. Olha bem, pode trazer as nossas vidas sem crase, é erro. Pode trazer as nossas vidas, no plural, com crase, é legítima a construção. E aí, o fato especial. Você tem liberdade pra tirar o artigo, deixar apenas o A. Mas, ao fazer isso, trazer a nossas vidas, a crase é totalmente proibida. Vamos ouvir de novo? Quando o A vier no singular e o resto vier no plural, com esse desacerto, você tem crase automaticamente proibida para todas as frases. É um caso muito cobrado. Quer conhecer os detalhes? Trazer, nesse caso, trazer algo, alguém, é VTDI. E o verbo, nesse caso, exige a preposição A. Veja, por exemplo, que o Azinho, nesse caso, é apenas preposição, porque ele está sem o S, ele está sem o artigo. E a palavra nossas é pronome possessivo, estado plural, e, nesse caso, a gramática permite a construção com o artigo ou a construção sem o artigo. Tranquilo? Mas, olha, eu vou ficar mais tranquilo ainda se você confessar que já se inscreveu no meu canal. Você tem um professor particular, professor de língua portuguesa, à sua disposição. As aulas são simples e eficientes, as informações seguras e um plantão tira dúvidas pela internet. O acesso pode ser gratuito e pode ser pago. Fique à vontade para decidir, mas continue privilegiando o nosso canal e privilegiando a língua portuguesa para a sua própria evolução. Até o nosso próximo encontro.